Sua rotina tem espaço para tudo. Sua vida, modo ON. Chegou ao Brasil a linha completa de refrigeradores Midea. Alta tecnologia e soluções modernas. Na medida certa para o que você precisa. Com espaço para tudo. Paredes mais finas que aumentam o espaço interno sem ocupar mais espaço na cozinha. Supereconomia. Alta eficiência na refrigeração com o mínimo consumo de energia. Em um design sofisticado. Pensado para fazer parte da sua rotina. Plataforma moderna com soluções inteligentes para o seu dia a dia. Refrigerador French Door Inverter 4. Sofisticação e alta tecnologia. Com tecnologia Inverter 4, que proporciona economia de energia, alimentos mais frescos, baixos ruídos e resfriamento mais rápido. Refrigeração independente no compartimento superior e no freezer. Mantendo os alimentos mais frescos por mais tempo. Com cobertura metálica no interior, que garante a recuperação da temperatura ideal em menos tempo. Refrigerador Side-by-Side Nidea. Espaço para organizar seu dia a dia. Freezer de grande capacidade. Espaço de sobra para os seus congelados. E sem abrir mão do espaço do refrigerador. Gaveta dupla de frutas e legumes, para organizar e conservar melhor seus alimentos. Com Mega Ice Twists. Gelo pronto sempre que você precisar. Refrigerador Frost Free. Economize energia e espaço. Mood Air Flow. Quatro saídas de ar que distribuem melhor a refrigeração. Encontre alimentos, sem dificuldade. Com iluminação em LED no refrigerador e no freezer. Organize e conserve melhor seus alimentos. Sinta-se bem em casa. Midea. A Amazon.com.br agora conta com novas categorias e milhares de itens que passam a ser vendidos e enviados pela própria Amazon Brasil. Com operação logística local, garantindo entrega rápida e segura e novos descontos todos os dias. Além da variedade que você já está acostumado a encontrar em nosso site, você encontra também nossas novas lojas de saúde, beleza, cuidados pessoais, brinquedos e jogos. Que estão cheias de produtos e promoções. Ao comprar pela Amazon.com.br, devolução do produto. Meios de pagamentos variados, incluindo o tão sonhado boleto. Garantia para todas as compras e um suporte ao cliente muito bem preparado. Tudo isso para te deixar tranquilo e poder recomendar de olhos fechados. Se você ainda não sabe como identificar se o produto é ou não vendido pela Amazon.com.br, dá uma olhadinha nessas dicas. Ao clicar no produto, você vai ver a informação enviado e vendido por abaixo do preço. E ali estará o responsável pela venda e entrega daquele produto. Outra forma é filtrar sua busca para visualizar apenas produtos vendidos pela Amazon.com.br. Você pode fazer isso clicando em uma loja dentro do site da Amazon.com.br e então selecionar a Amazon.com.br no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. O UAU tem na Amazon.com.br. O UAU tem no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. O UAU tem no filtro de vendidos por na esquerda da sua página.